Olá, meus amores e minhas amorinhas! Tudo bom, meus amores? Espero que sim, iniciando mais um vídeo, mas antes, não esquece de deixar o seu like, inscrever aqui embaixo no canal pra não perder nadinha, não perder nenhum conteúdo e bora pra mais um vídeo, meus amores. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a Raina TV que está patrocinando esse vídeo e bora responder algumas perguntinhas que vocês têm. Muitas dúvidas, gente, muitas dúvidas, então bora responder e no final do vídeo eu tenho uma dica super importante, meus amores. Então não percam o final do vídeo que vocês têm que saber disso, então fica até o final, assiste tudo e bora pra mais um vídeo que são perguntinhas que vocês querem muito saber. Bom, vamos começar para a primeira pergunta. Mário, você parou com seus estudos? Gente, pra quem me acompanha há um tempinho, né, gente, sabe que não, eu não parei com meus estudos, inclusive este ano eu me formo. Então, não, eu não parei com meus estudos, eu falo sempre pra vocês que gravidez, casamento, não impede nada da pessoa realizar os sonhos dela. É claro que muita gente depois que engravida, para de estudar, mas, gente, sério, por que que é? Porque dá sim pra estudar, dá sim pra você continuar estudando, mesmo que você comece a estudar à distância. Então, assim, quando você tem força de vontade, você consegue realizar tudo. Desde que eu engravidei, eu falo assim, não, eu não quero parar com meus estudos, eu quero continuar porque é algo super importante pra mim. E este ano, graças a Deus, eu me formo, faltam só alguns meses pra mim estar formada. E eu agradeço a Deus por não ter desistido por isso, gente, porque se eu tivesse desistido, então, não, não desisti dos meus estudos. Mária, você pretende tirar da habilitação? Gente, com certeza é um dos meus focos, mas agora com a Alice bebezinha, eu acho que não vai dar pra mim a fazer agora no início. Mas acho que quando ela estiver lá com uns, talvez, uns 7, 8 meses, eu tire sim a minha carteira de habilitação. Porque é uma coisa que eu quero muito conquistar também, é uma coisa que eu quero muito, muito mesmo. Acho que é uma coisa que eu acho muito importante, ter essa dependência também, pra quando eu quiser sair, não ter que ficar dependendo de carona. Não ter que ficar dependendo, tipo, ai, pai, me leva ali pra fazer isso, pra fazer aquilo. Não, eu com a minha carteira, eu mesmo posso sair quando eu quiser, fazer as coisas que eu quero. Então, sim, é uma coisa que eu quero muito, 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 é a minha carteira de habilitação. E é uma coisa que eu também não vou abrir mão, assim como os meus estudos. Quantos anos você tem, gente? Muita gente não sabe, mas eu tenho 19 anos, eu me casei com 17, engravidei aos 18 e tenho a minha bebê com 19 anos. E desde quando eu fiz tudo isso, gente, muita gente falou, nossa, casar com 17 anos vai acabar com a vida dela, acabar com a carreira dela. E não, gente, muito pelo contrário, depois que eu casei, depois que engravidei, eu evolui muito mais. Pra quem não sabe, gente, quando eu casei, eu praticamente não tinha nada. E graças a Deus, eu tô conquistando tudo isso junto com o meu marido. Então, graças a Deus, desde quando a gente se casou, nós já conquistamos muitas coisas juntos. Muitas coisas das quais, acho que se eu tivesse solteira, eu não teria conquistado. Então, foi a melhor coisa que me aconteceu, junto com a gravidez também. Meu trabalho, melhorou muito o meu trabalho na internet. Então, é isso, meus amores. Como que você conheceu o seu marido? Bom, já postei um vídeo aqui no canal, um tempinho atrás, como que eu conheci meu marido. Mas eu conheci meu marido na igreja, nós íamos na mesma igreja. E eu achava ele gatinho e ficava, tipo, de olho nele, né? E aí, eu falei assim, vou falar com ele, mandei mensagem no WhatsApp. E aí, a gente começou a conversar, gente. E olha só o que um oi no WhatsApp causou na vida da pessoa. Casada e com uma bebezinha, gente. Então, cuidado com os oi que você anda dando no WhatsApp, gente. Que pode virar coisa séria. Então, foi dessa forma que a gente se conheceu. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, gente. Porque, ai meu Deus, vocês sabem, né? Mário, você pretende ter um segundo filho? Gente do céu, já estão pensando no segundo filho. Bom, gente, minha gravidez foi maravilhosa. É uma coisa muito gostosa, assim, que eu fiquei muito feliz. E eu acho que pro futuro, sim, eu pretendo ter um outro filho. Mas quando a gente estiver na nossa casa própria, quando a gente estiver com o nosso carrinho já. Eu acho que a segunda gravidez vai ser muito mais tranquilo pra gente. Porque eu creio que a gente já vai ter na nossa casa própria, com o nosso carrinho próprio. Então, eu pretendo, sim, ter um segundo filho, mas um pouquinho mais pra frente. Por isso que depois do nascimento da Alice, eu quero muito colocar o Dio. Pra me prevenir, né, gente? Por alguns anos, pelo menos, né? Já pensou em engravidar e depois de um tempinho já engravidar do segundo? Não, vamos ter um tempinho aí, gente. E, sim, eu pretendo, sim, ter um segundo filho. Com certeza, o filho é uma benção de Deus. Eu amo bebês. Só bebezinhos mesmo, brincadeira. Eu amo bebês, eu acho a coisa mais linda do mundo. Bom, próxima pergunta. Mário, você se arrependeu de ter engravidado cedo? De forma alguma, gente. Como eu falei pra vocês, não é gravidez. Só trouxe coisas boas pra mim. Em questão também de maturidade. Na verdade, desde quando eu casei, eu amadureci. E agora, com a gravidez, eu amadureci muito, muito, muito mais. Então, de forma alguma, eu me arrependo. Foi também uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. E eu não me arrependo de maneira alguma, se fosse pra voltar no passado e falar Será que eu quero que isso aconteça? Com certeza eu faria que isso acontecesse sempre. Porque foi uma coisa muito gostosa. Mudou a minha vida. Pra quem não sabe, quem lembra, na verdade, antes da gravidez, eu tava com início de depressão. Então, acho que essa bebezinha veio pra mudar a minha vida. E com certeza já mudou. E tá, continuam fazendo mudanças a cada dia. Mas, mais mudanças. Então, não me arrependo de ter engravidado, como eu falei pra vocês. E agora, gente, eu vim dar uma dica pra vocês de um aplicativo maravilhoso, que é o HiNative. O HiNative é um aplicativo com mais de 110 línguas, gente. Que você consegue aprender. Eu vim aqui mostrar pra vocês, ó. O aplicativo é este logo aqui, ó. Este logo, pode baixar ele pelo seu Android ou pelo seu iOS também, gente. Uma coisa legal. Porque tem muito aplicativo que só dá pra baixar em Android. Ou muito aplicativo que só dá pra baixar quem tá em iPhone. Então, esse aqui dá pra você baixar mesmo tendo iPhone ou Android, gente. Pra quem não sabe, o HiNative é um aplicativo de línguas que você aprende, gente. É várias línguas. Então, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Você também pode usar o HiNative no browser do seu computador também, gente. Então, é super legal que você pode baixar em iOS, Android e no browser do seu computador também. E, gente, pra quem tem aquela preguicinha de ficar colocando e-mail, nome, senha, você pode fazer o cadastro via Facebook, Twitter ou e-mail também, gente. Então, sabe quando a gente quer usar um aplicativo, mas tem que fazer o cadastro todo? Não, aqui você coloca logar com o Facebook. E vai logar com o seu Facebook, você não vai precisar ficar colocando senha, e-mail. Então, é bem fácil de usar e bem prático. Bom, eu baixei ele aqui do zero pra mostrar pra vocês exatamente o passo a passo. Assim que você baixe ele na sua Play Store ou Google Play, você vem aqui no aplicativo, ó. Ele vai abrir assim o aplicativo, dessa forma. Aí você vai esperar entrar. Aqui, gente, ó, como eu tinha falado pra vocês, você pode fazer o cadastro com o Google, Facebook ou Twitter. Eu vou fazer com o Facebook, que é muito mais fácil. E é só, gente, dar um clique e você já faz a sua seção no Facebook. Não precisa ficar colocando senha, não precisa ficar colocando e-mail. Então, é bem prático, ó. Continuar como o Mari. E ele já vai fazer o login certinho para o aplicativo. Então, gente, é muito prático, ó. Vamos confirmar aqui. Avançar. Aí você coloca aqui a sua língua nativa, gente. A sua língua nativa é português. E as suas línguas de interesse. Você pode colocar, assim, gente, várias línguas que você quer aprender. Tem de tudo. Tem inglês, holandês, japonês. Tem várias línguas, gente. Tem mais de 110 idiomas aqui pra você aprender. Bom, vamos colocar que eu quero aprender inglês. E você coloca o seu nível. O meu nível, gente... Você coloca o seu nível. Vou deixar iniciante mesmo, por mais que eu tenha um pouquinho de conhecimento em inglês. Eu vou deixar aqui em iniciante mesmo. Aqui, ó. Você deseja receber novidades, blá, blá, blá. Você faz o cadar certinho. Assina todas as coisas. Bom, aqui, ó. Rai Nativa é uma plataforma de perguntas e respostas para perguntar sobre a língua e cultura e falantes nativos. Avançar. Você pode responder também. Use a sua língua nativa ou a língua em que a pergunta foi escrita para responder. Certo. É hora de responder a sua primeira pergunta de teste. Bom, vamos lá. Como se diz hello em português, Brasil? Essa pergunta é apenas para praticar. Essa resposta não será publicada. Como se diz hello em português? Olá? Hello é olá, né, amores? Bom, e aí você vai fazendo aqui os tétis para você começar a usar o aplicativo. Aqui, gente, uma coisa muito legal. Como que se diz isso em inglês? Então, você vem aqui, ó. Vamos lá. Como que se diz maçã? Aí você vai colocar maçã e ele vai falar para você como que se diz maçã em inglês. Porque aqui em cima você está falando assim, como que se diz isso em inglês. Então, eu vou colocar aqui maçã. Aqui, gente, olha que legal. Na página já apareceu aqui o meu, ó. Como se diz maçã em inglês? Aí vai vir alguém que vai vir aqui e responder a minha pergunta depois, ó. Como se diz maçã em inglês? Depois vai vir alguém aqui e vai falar maçã, se escreve o apple. E você também pode ajudar o que as pessoas estão dizendo, por exemplo, vai. Vamos lá. Pessoas que querem saber como se escreve alguma coisa em português. Vamos tentar achar aqui. Aqui, gente, eu achei um exemplo aqui, ó. Uma pessoa perguntou assim. Como que se diz oi, tudo bem, em inglês? Ele até mandou um áudio, olha. Como que se fala oi, tudo bem? Bom, ele perguntou como se fala oi, tudo bem. Eu posso ajudar ele respondendo a pergunta dele, que eu sei como se diz oi, tudo bem, em inglês, que é Hi, how are you? Então, a gente vem e a gente pode responder. A gente também pode responder por áudio pra essa pessoa. Assim como ele perguntou em áudio, eu posso responder em áudio também. Ou eu posso escrever também. Então, eu vou escrever aqui, eu vou escrever, ó. Hi, how are you? Hi, how are you? E pronto, respondi a perguntinha dele, gente, ó. Hi, how are you? Dessa forma, é bem fácil de usar. Você pode também fazer perguntas, as pessoas também vão te responder, também vão te ajudar. Então, é muito legal que é um aplicativo que você ajuda as pessoas e também recebe ajuda. Aqui também, gente, em cima tem um filtro pra você escolher, ó. Perguntas dos... Aqui, ó. Filtro de perguntas. Você pode escolher pra responder. Perguntas não respondidas, sobre a minha língua de interesse, somente perguntas com áudios. Apenas pergunte com resposta de voz. Então, tem muitas opções. Você também pode fazer perguntas sobre culturas e países. E também, as principais ferramentas do Hi Native, gente, são gratuitas, tá? Você pode usar a versão prêmio do Hi Native e ele inclui algumas ferramentas extras. Mas a maior parte... As maiores ferramentas aqui são gratuitas. Então, assim, você pode baixar o aplicativo gratuitamente. E as maiores ferramentas aqui também, dentro do aplicativo, são gratuitas. Bom, aí aqui embaixo no aplicativo, no perfil, você pode acessar o seu perfil. Você vê aqui, ó. Quantas perguntas você já fez e as respostas que você teve também. Aqui as respostas que você deu. Aí aqui, ó. Perguntas. Depois aqui, gente, você vai ter, tipo, pontos rápidos. Que vai mostrar quão rápido o usuário respondeu a sua pergunta. Bom, aqui, ninguém respondeu a minha pergunta ainda, né? Então, não vou ter ainda mostrado os pontos rápidos. E depois também vai ter o Quality Points. Que mostra a nota do usuário para as suas respostas. Que nem aqui, ó. Que eu respondi essa menininha aqui que perguntou. Como se diz oi tudo bem em inglês? Aí eu respondi aqui embaixo pra ela. Hi, how are you? Então, o que que ela pode fazer aqui? Depois ela vai me dar nota pra minha resposta. Se a minha resposta tá certa. O que que ela achou da minha resposta. E ela também pode dar uma nota pra mim por isso. Bom, meus amores. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você fazer o download do HiNative. Gente, nós sabemos que muitas coisas ajudam a gente a falar inglês. E esse aplicativo HiNative ajuda muito. Eu praticamente, eu sei inglês mais ou menos. Meu nível tá médio. Na escola, sempre que a professora perguntava se eu fazia um curso de inglês à parte. Eu falava não, professora. E todo o meu inglês que eu aprendi, gente, foi tudo na internet. Então, assim, a gente pode adquirir conhecimento apenas hoje só com força de vontade. Então, eu vou deixar o link pra você fazer o download do HiNative aqui embaixo na descrição do vídeo. Como eu falei pra vocês, não é só inglês. Tem mais de 110 línguas que você pode aprender e estudar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês fazerem o download, meus amores. Espero também que vocês tenham gostado dessas spotinhas que eu gravei no começo do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e escrever aqui embaixo pra ajudar o canal a crescer. Um big beijo, muito obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!